Oi, oi, lindos e lindas do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Nesse vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês uma paródia, pequena paródia que eu fiz da música Baile de Favela. Então, essa paródia chama-se Amiga Falciana, então curte aí! Amiga falsa, eu não tô querendo Novas amizades, eu não tô podendo Pra falar a verdade, pra tu ficar sabendo Não vem com esse papo de que não tá entendendo Sei que tu anda me descrevendo Falando mal, eu já fiquei sabendo Vou te dar a real, um papo firmamento Depois não sai dizendo que não tem conhecimento Amiga falsa, eu não tô querendo Novas amizades, eu não tô podendo Pra falar a verdade, pra tu ficar sabendo Não vem com esse papo de que não tá me entendendo Sei que tu anda me descrevendo Falando mal, eu já fiquei sabendo Vou te dar a real, um papo firmamento Depois não sai dizendo que não tem conhecimento Então, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe, deixa aquele like É só uma paródia de brincadeira, tá gente? Não tem nada indireto pra ninguém, nada pra ninguém Tipo, eu escutei a música, veio na mente, eu escrevi e trouxe pra vocês Só pra compartilhar mesmo Então, espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, já deixa aquele like pra fortalecer a nossa amizade Se inscreve aqui no canal Deixa sugestão pra vídeos também nos comentários Então, espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus Um grande beijo no fundo do coração E até o próximo vídeo Tchau